Você gostaria de aprender a ganhar dinheiro online? Calma! Eu sei que deve ser uma proposta muito boa para ser verdade. Calma! Eu também não tiro a sua razão. Eu sei que deve ter pela internet, deve estar cansado de propostas de ganhar dinheiro online. Mas de fato, existe essa possibilidade? Você acha que você, a partir de sua casa, você pode ganhar dinheiro online? Sim ou não? Bom, se você está assistindo esse vídeo, é que provavelmente você deve estar procurando essa resposta. Se você está nesse vídeo porque você quer saber todas as oportunidades, todas as possibilidades que a internet pode ter para a sua vida. Você já pensou que você pode criar um negócio altamente lucrativo a partir de sua casa? Ganhando 100 reais por dia ou até mesmo 500 reais por dia? Calma! Eu sei que parece muito bom para ser verdade. Eu não quero te passar em nenhum momento uma proposta ilícita ou uma proposta ilegal. Eu quero, nesse vídeo, te apresentar uma proposta de trabalho. Uma proposta de muito suor. E se você conseguir enxergar essa proposta, eu tenho certeza que pode ser um divisor de água para a sua carreira profissional ou para a sua vida. Seja bem-vindo! Meu nome é Bruno Marinho. É um grande prazer ter você aqui. Eu sou empreendedor, professor e já trabalho com negócios digitais há mais de 5 anos. E nesse vídeo, eu quero te apresentar uma metodologia única e exclusiva. De você aprender a criar o seu negócio altamente lucrativo a partir de sua casa. E com baixo investimento e que realmente tenha resultados em curto, médio e longo prazo. Eu quero te apresentar uma proposta pé no chão. Uma proposta real. De você ganhar entre 100 a 500 reais por dia. Você gostaria de ganhar entre 100 a 500 reais por dia, sem se ficar preocupado com crise financeira? Sem precisar sair da sua casa no conforto do seu lar, próximo da sua família? Se você acha que é bom demais para ser verdade, eu não tiro sua razão. Eu quero te apresentar realmente uma proposta de trabalho. Eu reuni 10 empreendedores digitais do Brasil que trabalham exclusivamente pela internet. Que vivem pela internet e empreendem a partir de sua casa. Eu como professor descobri não só a vontade de empreender a partir da minha casa, mas eu comecei a viver isso. Eu quero que você também viva. Não só aprendendo comigo, mas com centenas de outras pessoas. Você gostaria de criar um negócio altamente lucrativo? Se você quer realmente aprender a trabalhar com internet e marketing, a ganhar dinheiro a partir de sua casa, esse vídeo, essa proposta é para você. Eu reuni 10 empreendedores digitais que vivem exclusivamente de internet. Que têm negócios digitais altamente lucrativos pela internet. E eu reuni esses empreendedores com uma só missão. Ensinar você a ganhar dinheiro a partir de sua casa. Eu reuni 10 empreendedores de estados diferentes, com histórias diferentes e com idades diferentes. Para te ensinar de fato a como ganhar dinheiro pela internet. A ganhar dinheiro de maneira honesta, de maneira legal. Se você quer criar um negócio altamente lucrativo, poder trabalhar onde quiser, essa proposta é para você. São 10 pessoas, 10 visões diferentes para você aprender. Nós criamos um método exclusivo no Brasil. E esse método eu tenho orgulho de apresentar, que se chama Internet Marketing para Legos. É para você que quer realmente aprender a ter o seu negócio digital. Nós criamos com 10 pessoas uma metodologia testada e aprovada. Para você aprender a ganhar entre 100 reais a 500 reais por dia. Você gostaria de ganhar 100 entre 500 reais por dia e demitir o seu patrão? Então conheça essa metodologia. Essa metodologia é com 10 pessoas. 10 profissionais que vivem exclusivamente dos seus ganhos pela internet. Pessoas que querem compartilhar um conhecimento. Para você conhecer essa metodologia e criar, de fato, o seu negócio altamente lucrativo. E eu resolvi selecionar essas 10 pessoas e criar essa metodologia num valor totalmente acessível. E sem falar na nossa garantia de satisfação e bônus exclusivos para você que tem o interesse em conhecer essa metodologia. Você gostaria de lucrar a partir de sua casa e criar um negócio altamente lucrativo? Então conheça essa metodologia. Conheça o perfil desses 10 profissionais. A experiência, o currículo dele estão abaixo desse vídeo e todos os detalhes dessa metodologia. Se você quer criar um negócio altamente lucrativo e ganhar entre 100 a 500 reais por dia. Faça sua matrícula e venha conhecer o curso Internet Marketing para Legos. Te vejo dentro do curso, tudo bem? Até mais!